Como seria se um jogo de mundo aberto fosse desenvolvido e ambientado no Brasil? Em 171, todos os imóveis e estabelecimentos possuirão interiores únicos e interativos, trazendo um ambiente ainda mais explorável e rico em diversidade. Mas atenção, tenha cuidado durante suas explorações para não entrar aonde você não foi chamado. Praticar roubos e invasões poderá trazer problemas não só com a polícia, mas também com as gangues locais. Apostando em um novo sistema de perseguição, 171 também oferecerá perseguições com gangues. Portanto, tenha muito cuidado, pois diferentemente das forças da lei, os criminosos não têm regras a seguir. Não conte com a sorte, esteja sempre preparado, melhore sua precisão nos disparos, se exercite, seja furtivo, forme gangues. Enfim, promova seu status e experiência das mais variadas formas enquanto você conquista sua reputação nas ruas em 171. Chavão, no estilo louco, sempre dando perdido. Chavão, fala vem comigo, quero ver se você sobrevive. Chavão, na favela é um por todos e todos por um. Chavão, o gato é minha vida, só os forte e cola junto. Chavão, no estilo gangstar. Chavão, no estilo gangstar. Chavão, no estilo gangstar. Chavão, no estilo gangstar. Especialista em fugas Dentro das favelas